Bom, mas amanhã, sábado, nós celebramos o dia de finados. Nós somos convidados a refletir sobre a vida, a morte e a esperança que transcende este mundo. Este é um momento especial, onde nós lembramos com carinho e amor aqueles que partiram desta vida para a eternidade. Ao recordar os que amamos e que já não estão entre nós, é importante lembrar que o amor nunca morre. Vou até repetir, o amor nunca morre. Ele permanece vivo em nossos corações e também nas nossas memórias. Cada sorriso, cada momento compartilhado, cada ensinamento deixado é um tesouro que guardamos. Neste dia, abracemos estas lembranças e permitamos que elas nos confortem, sabendo que a presença dos nossos entes queridos continua viva em nossa vida. Que esta meditação nos lembre da beleza da vida, do valor das memórias e da esperança que nos é prometida pelo Pai. Que o dia de finados seja um momento de conforto, renovação e celebração da vida eterna em Cristo. Amém. Irmã, a morte é um tema que está presente na nossa vida, porque todos nós iremos morrer um dia. Mas nós humanos, é tão difícil aceitá-la, não é? A gente oculta esse tema morte, então a gente sabe que é uma certeza que nós temos na vida, mas a gente não quer falar sobre. É muito difícil falar sobre a morte, muitas vezes as pessoas se fecham para isso. Não, vive como se não fosse morrer. E se nós vivêssemos como se a gente fosse morrer amanhã, eu acredito que a gente viveria melhor. Com certeza. E trazer dentro da nossa realidade a memória dos nossos entes queridos, você aí. Quais são as pessoas que já partiram da sua presença que já estão na eternidade? Um familiar, talvez o pai, a mãe, os irmãos, um filho. Quem são as pessoas que hoje não estão dentro do seu convívio? Nós precisamos recuperar essa memória, mas uma memória não que traga dor, que traga lamentação, mas uma memória que traga alegria. Como foi bom ter essa pessoa juntinho comigo. Como foi bom aproveitar tantos anos que ela viveu comigo, quantos meses, talvez dias. Mas sempre com gratidão ao Divino Pai Eterno por essa oportunidade, porque toda vida é um dom. E nós precisamos sabermos aproveitá-la no nosso dia a dia. Então esse dia de finados não pode ser um dia triste, um dia que você fica assim, ó, resguardado dentro da sua casa, do seu lar. Que seja um dia em que o amor possa refletir a memória daqueles que você tanto amou. Já dizia a canção, né, irmã? Só se tem saudade do que é bom. Se você tem saudade de alguém, com certeza viveu essa bondade nesse relacionamento, viveu um amor profundo, viveu esse amor pleno na sua vida.